O povo de Deus está em luta, o inimigo joga a seta pra lá, é seta pra cá, mas eu não vou desistir, porque Jesus visto, corta o laço, quebra a lança e faz a tempestade se afamar. Aleluia! A luta continua, só que eu não abro mão, Jesus garante a vitória do cristão, o inimigo joga a seta, faz de tudo pra impedir, que eu receba a benção que Deus preparou pra mim. Mas eu não vou desistir, não vou não, a vitória é do povo cristão, o inimigo faz prodígios, faz milagre por aí, ele quer fazer um crente com sua fé no chão cair. Mas eu não vou desistir, não vou não, a vitória é do povo cristão. Quando o general de guerra, tá na frente da batalha, não tem seta, não tem lança, que resiste o seu poder. Vou segurar na mão do anjo, quando ele é que chegar, eu vou fazer como um jacó, não vou deixar. Eu preciso da vitória, por isso canto e dou glória, ao meu Deus que nessa hora, virá pra me socorrer. A luta continua, só que eu não abro mão, Jesus garante a vitória do cristão, o inimigo joga a seta, faz de tudo pra impedir, Que eu receba a benção, que Deus preparou pra mim. Mas eu não vou desistir, não vou não, a vitória é do povo cristão, o inimigo faz prodígios, faz milagre por aí, ele quer fazer um crente com sua fé no chão cair. Mas eu não vou desistir, não vou não, a vitória é do povo cristão. Quando o general de guerra, tá na frente da batalha, não tem seta, não tem lança, que resiste o seu poder. Vou segurar na mão do anjo, quando ele é que chegar, eu vou fazer como um jacó, não vou deixar. Eu preciso da vitória, por isso canto e dou glória, ao meu Deus que nessa hora, virá pra me socorrer. Vou segurar na mão do anjo, vou segurar na mão do anjo, quando ele é que chegar, eu vou fazer como um jacó, não vou deixar. Eu preciso da vitória, por isso canto e dou glória, ao meu Deus que nessa hora, virá pra me socorrer. E aí